A expectativa é grande, é um jogo importante, novamente uma final, um jogo de 6 pontos, porque matematicamente a Ferroviária ainda tem chance de se classificar para a primeira divisão, então a gente tem que entrar da mesma maneira que entrou no jogo passado, em busca da vitória desde o início da partida. A gente precisa do apoio da torcida, então se o pessoal puder ir para o campo e apoiar a gente, será muito importante, porque a gente precisa desse incentivo que vem de fora também.